Que com a estação mais fria do ano chegando, o uso dos esmaltes escuros ganham disparadamente não é novidade pra ninguém, não é mesmo? Mas que tons há? Quais cores irão se destacar? Essa é a dúvida da grande maioria, e foi pensando nisso que separei 10 cores que prometem bombar o inverno de 2018. Está curiosa? Então continue assistindo ao vídeo. O esmalte de orelha a orelha definitivamente ganhou espaço entre os tons de cinza mais procurados pra estação. Mal foi lançado e já está fazendo a cabeça da mulherada, aliás, as unhas. Também não é pra menos, é tão lindo e delicado, não é mesmo? O esmalte café, seja ele de qualquer marca, continua fazendo sucesso. Seja ele sozinho ou acompanhado, fica lindo para qualquer ocasião, e principalmente agora pro inverno. O esmalte noite quente da Colorama é outro tom daqueles que fazem o maior sucesso. E é ideal pra você, que ama um esmalte escuro, mas não dispensa um fundo rosado. Além de ser lindo e muito alegre pra essa época do ano. Outro tom de azul que chegou pra ficar é o soltodo ouvidos da coleção da Risqué. É escuro na medida certa e com aquele toque feminino que toda mulher procura num esmalte escuro. Este esmalte madrugada da Vult é um verdadeiro arraso. É daquelas cores que lhe deixam poderosa, sabe? Eu simplesmente amo esse tom de esmalte, principalmente em se tratando de esmaltes para o inverno. Que a Avon possui cores de esmaltes lindíssimas vocês estão cansadas de saber, não é mesmo? Por exemplo, o que dizer deste esmalte azul petróleo? Que cor maravilhosa! É perfeito! E vocês também gostaram? O esmalte Meg Decidida é daqueles esmaltes que é um verdadeiro show. Ele traduz muito bem a cor do ano. Além de ser violeta, ou no caso roxo, ele também tem esse efeito perolado lindo, que deixa ainda mais atraente aos nossos olhos, não é mesmo? Não podemos deixar de fora esse vermelho vibrante e lindo maçã do amor. Ele é a cara do inverno e combina praticamente para qualquer ocasião. Outro vermelho perolado lindo, que super recomendo para a estação, é este esmalte, o Charme, da Anitta. Que é este esmalte lindo. Bom, acredito que ele já se apresenta por si só, não é mesmo? E para fechar o nosso top 10, tinha que ser com esse roxo top dos tops, o Ametista Púrpura, da Nath Cosmética. É lindo demais, não é mesmo? Ele retrata bem a cor violeta, com aquele charme do efeito metálico que deixa a cor ainda mais linda. É claro, meninas, que esse top 10 são apenas algumas cores que estarão em alta em 2018. Mas se você quiser a parte 2 desse vídeo, aí já sabe, né? É só dizer aqui embaixo nos comentários que terei o imenso prazer em trazer para você. E é claro que eu quero saber qual dessas cores que eu apresentei hoje você mais gostou. Me diz aqui embaixo nos comentários, vou amar saber a sua opinião. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, fica aqui meu convite. E claro, fique à vontade em compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga apaixonada por esmaltes assim como nós. Obrigada por acompanhar o canal até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.